BNDES garante que não faltará crédito para projetos de saneamento no Brasil. Marcelo Matos. Presidente do BNDES garante que não faltará crédito para os contratos de longo prazo aos projetos de saneamento no país. Gustavo Montesano também ressalta o interesse do setor privado pelas concessões e comemora o anúncio do presidente do Senado, Davi Ocolumbre, da votação do marco regulatório do setor na próxima quarta-feira, dia 24 de junho. É importante que a gente aprove o quanto antes esse marco e o Brasil não perca mais uma oportunidade como a gente perdeu tanto na nossa história. A gente tem necessidade, tem capacitação financeira para modelar isso, tem demanda de investidor, o BNDES tem crédito de longo prazo para esse setor, então não faltará crédito em reais de longo prazo para saneamento no Brasil. A gente tem essa capacidade financeira, então a gente tem tudo alinhado. Basta agora a gente, se Deus quiser, semana que vem, chutar essa bola para o gol e acelerar essa agenda tão importante para o Brasil. Mas Gustavo Montesano ressalta que o setor privado será fundamental nesse processo que pode envolver 700 bilhões de reais. O presidente do BNDES foi cobrado pelo Congresso pelos empréstimos aos pequenos e médios empresários que não chegaram na ponta, mas justifica que o novo modelo com o fundo garantidor aprovado pelo governo deve destravar as operações. Montesano participou de uma live da XP Investimentos.